Uma competição dentro d'água, em que cada abraçada é o símbolo da superação dos nadadores paralímpicos. Numa das raias, o agente penitenciário Neusvaldo Neto testa os próprios limites. De cinco anos para cá, em todas as competições que eu fui, eu ganhei mais da metade das provas. Assim, para mim é algo gratificante, porque eu não tenho tempo integral para treinar, mas o tempo que eu tenho eu aproveito. O alagoano de 37 anos coleciona medalhas e fotos no lugar mais alto do pódio. Fiquei três anos seguidos em quinto lugar no ranking nacional. Para alguém que não vive só da natação, que pega nos tempos livres, vou treinar, é algo que para mim é demais. Nadar é apenas um hobby. Ele descobriu no esporte a força para superar um trauma. O disparo acidental da arma de um colega atingiu em cheio uma de suas pernas. Eu só senti o impacto. Eu vi o barulho, o impacto e senti a dor. Até um momento eu não sabia detectar de que arma teria sido, porque tinha três pessoas atrás. Foi um tiro acidental. Foi um tiro acidental. Foi um tiro acidental. E na mesma hora ele pediu desculpa. A bala acertou a artéria femoral, o principal meio de irrigação de sangue para os membros inferiores. Dez dias após o tiro, o médico chegou para mim e disse, ó, Neusvaldo, vai fazer o que for necessário para salvar a sua vida, que é o mais importante para a gente hoje. Então, assim, quando ele falou isso, eu já sabia que estava perdido. Neusvaldo passou por quatro cirurgias até amputar parte da perna direita. Naquele momento ali eu chorei tudo que eu tinha de chorar. Fui para o quarto. O que eu podia derramar de lágrima eu derramei junto com a minha família, com alguns amigos, que realmente foram primordiais para que eu tivesse força para... Porque é muito difícil. O meu lazer era o futebol. O alagoano tinha apenas 26 anos. Não foi fácil aceitar a nova realidade. Mas o apoio da família foi fundamental. Tenho uma mãe que é excepcional. Se eu nascesse 100 vezes, eu queria que ela fosse a minha mãe. O meu suporte todo foi ela. Ela, junto com, na época, minha noiva, que hoje é minha esposa, minhas irmãs, meu pai. Depois do acidente, o Neusvaldo passou um ano e meio afastado de suas atividades. E aí chegou a hora do retorno. Para ele foi dada a possibilidade de trabalhar em qualquer setor do sistema prisional, desde que fosse na parte administrativa. Mas o que ele gostava de fazer era atividade aqui, de dentro do sistema mesmo. E aí ele começou uma verdadeira batalha contra tudo e todos para provar que, mesmo depois do acidente, ele ainda tinha a capacidade de fazer o que sempre fez. Foi preciso convencer o médico responsável por liberar o retorno ao trabalho. Está querendo voltar? Eu digo, estou. Você acha que é capaz de fazer o serviço? Eu digo, sou. Então eu vou assinar aqui e você volta. Acostumado a se desafiar no esporte ao longo de toda a vida, o alagoano viu na limitação apenas mais um desafio. Ter limitação você tem, mas quando você se limita em alguma coisa ali, você fica esperto em outras situações. Eu acho que eu fiquei mais esperto em algumas situações para evitar o mínimo de erro possível. E o Neusvaldo é um exemplo de abnegação, de profissionalismo. Ele poderia estar na parte administrativa, ele poderia estar aposentado, mas ele vem abrilhantando a nossa força aqui, a nossa corporação, o seu exemplo. Hoje, Neusvaldo cumpre todas as funções operacionais no Presídio de Segurança Máxima. Ganha cerca de 5 mil reais por isso. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu sustento a minha família com essa profissão. Eu tenho a minha casa, tudo que eu tenho, eu devo a essa profissão hoje. Um ofício que exige muito mais do que dedicação. A Penitenciária de Segurança Máxima abriga 961 presos. Apenas 15 agentes tomam conta dos detentos. Evitar fuga, evitar mortes, fazer todo o serviço de psicologia, assistente social, médico, advogado. Então, assim, acaba que a rotina é muito tensa, é intensa e é estressante. Mas o estresse nem é o maior dos problemas. Lidar com criminosos encarcerados é viver em risco permanente. O medo faz parte do ser humano. Se o ser humano está a fazer qualquer coisa que ele vai fazer, se ele não tiver o medo que se transforma em respeito por aquilo que ele está fazendo, ele em algum momento vai se dar mal. Driblar o medo para exercer uma das profissões mais perigosas que existem parece pouco. Perto do que Neusvaldo já conquistou até aqui. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.